Todo mundo tem um pouquinho de vendedor, ou pelo menos a pessoa que você acha, e um pouquinho de técnico de futebol. Então no Brasil todo mundo é técnico de futebol, todo mundo sabe qual é o melhor que está, porque ele é, e de venda também. Mas na verdade quando você vai estruturar e começar a entender, estudar, você vê que tem todo, assim como é um processo científico a venda, né? Então tem todo mundo por trás. E uma das coisas que as pessoas falam muito é sobre a questão do medo. Tanto que existem técnicas bem antigas, né? Daquilo lá, isso aqui é o último, vai subir o preço amanhã, tá? E isso obviamente é um dos gatilhos em vários casos quando você... Para chamar a atenção. Exatamente, exatamente. Não é para comprar. Exatamente. É isso que é a pergunta que eu vou fazer. As pessoas, de alguma maneira, elas compram mais pelo medo do que pelo prazer? Sim. Não é tudo, mas nós fazemos muito mais pelo medo do que pelo prazer. O medo ativa muito mais em nós, ou seja, o medo tem uma força muito maior em nós do que o prazer. Quase tudo o que nós fazemos na vida é por medo de alguma coisa e não para atingir o prazer de alguma coisa, né? A dor da perda é infinitamente maior ao prazer do ganho, não é? Eu prefiro não perder 10 reais do que ganhar 10 reais, não é? Porque aqueles já são meus. A dor de perder é muito maior do que o prazer de ganhar. E então fazemos muito mais coisas pelo medo do que pelo prazer. Mas nós temos que ter as duas muito bem presentes. Porque normalmente se eu tiver medo de alguma coisa, eu também vou atingir prazer adquirindo alguma coisa para acolmatar aquele medo. E as duas têm que estar muito bem ligadas. Mas sim, nós fazemos muito mais coisas pelo medo do que pelo prazer. Por isso é que há muita gente a vender coisas que não servem para absolutamente nada só porque tocam tanto nos medos das pessoas, não é? E nós temos alguns medos que são muito mais importantes do que simplesmente ter medo de perder um produto que é escasso, ou que já só acaba só mais uma unidade, ou só temos mais duas horas. Nós temos medos muito mais importantes que esses, que é os nossos medos emocionais. O medo de não ser reconhecido, o medo de não ser amado, o medo de não ser respeitado. Esse medo é muito superior ao medo de não comprar um produto ou de ficar sem um produto. Então, é aqui que é mais importante trabalhar do que apenas dizer que só temos uma unidade. O que é que... Qual é a emoção da pessoa que está por trás? Qual é o medo emocional que vai fazer com que ela compre aquele produto? Olha só, se você quiser continuar sabendo muito mais, saindo na frente dos seus outros concorrentes aí, e poder ter mais técnica na mão para poder fazer mais dinheiro, Então, curta esses vídeos aqui do lado, esses dois aqui, continua entendendo como você consegue ganhar mais dinheiro. Às vezes é só uma ideia. Lembra, uma sacada, paga.